As agências da Caixa Econômica Federal de todo o país ampliaram o horário de atendimento passando a abrir uma hora mais cedo. As agências atenderão as demandas do programa Caixa Melhor Crédito que prioriza a esclarecer aos clientes e não clientes sobre taxas, tarifas bancárias, movimento de crédito e outros serviços. Segundo nota enviada pelo banco, essa medida faz parte da estratégia da Caixa de atuar junto à sociedade brasileira por meio de noções de gestão financeira. O novo horário vai vigorar até 11 de maio.